Toda a ação foi registrada pelo Circuito de Vigilância do Comércio. O grupo se aproxima do local, eles estão uniformizados e apenas um deles entra no local. Todo desajeitado, ele aponta a arma para a mulher que está no caixa, mas balança o objeto, encosta no balcão e deixa o local. Sem utilizar máscaras, os estudantes, que tinham acabado de deixar a escola, estavam com uma arma que seria de plástico. E resolveram fazer uma suposta brincadeira, fingir que estariam roubando um comércio. O caso aconteceu no dia 1º de setembro, em Itaituba, sudoeste do estado, mas só agora as imagens foram divulgadas. Quatro adolescentes aparecem no vídeo, dois estão em uma bicicleta e os outros dois chegam a pé. No momento em que o estudante entra no estabelecimento comercial, um homem está próximo ao caixa, recebendo atendimento. Ele fica imóvel durante toda a ação. Assim que o adolescente deixa o comércio, ele passa a arma de brinquedo para o colega, que esconde embaixo da roupa e o grupo segue pela rua. A mulher que estava no caixa ligou para o 190 e acionou a polícia. Uma guarnição da polícia militar conseguiu alcançar o grupo e identificou os adolescentes, que foram encaminhados para a delegacia. O conselho tutelar do município de Itaituba foi acionado e os pais dos estudantes identificados. A arma encontrada com eles era realmente de plástico e foi apreendida pela polícia. A brincadeira poderia ter saído caro para os estudantes. Se no local alguém estivesse armado e reagisse à ação, o resultado poderia ser uma tragédia. Casos em que os criminosos são surpreendidos por comerciantes armados são comuns e com frequência aparecem no noticiário, como esse caso que aconteceu em São Paulo e terminou com três criminosos mortos. O caso registrado em Itaituba é acompanhado pelo conselho tutelar.